Nada vai me separar Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Pois teu amor não falha Não, 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 não Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas E o teu amor não Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Pois teu amor não falha Não, 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 não Difícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Não falha Não falha Não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Mas teu amor não falha Teu amor não falha Tu fazes que tudo Teu amor não falha Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Tu fazes que tudo Coopere para o meu bem Se o choro dura Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não Teu amor não Teu amor não falha Teu amor não falha Obrigado.